Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. A fome corrompe o ser vivo de dentro pra fora. A minha mãe foi a primeira, a sucumbi a isso. E eu já tinha desistido de ter escapatória. Mas ele apareceu, e me mostrou um caminho. Uma faca me deu. Disse cê tá sozinho, só posso depender de mim se eu quiser viver. Abri os olhos, enxerguei o que o mundo não vê. Passando, estava melhorando. Wikini finalmente cumpriu sua meta. Vagando sozinho, encontrei meu caminho. Dois grandes amigos que eu faço completa. A missão foi dada, eu não me importava. Eu posso finalmente ter a liberdade. Mas eu não sabia que perderia tudo, não tava preparado pra realidade. Ouvia tanto sangue, nosso mundo é cruel. Diante dos meus pés, cabeça da Isabel. Enquanto eu enxerguei toda a esperança se esvaí. Um demônio na forma humana ali nasce em mim. Durante dez segundos, eu já derrubei três. Em menos de um minuto, já matei dezesseis. Se passou três minutos, e cinquenta sonuros. Eu terminei o aquecimento, agora eu foco tudo. Eu começo a soma vendo meu corpo, até isso terminar. De novo, de novo, matando os corpos. Até nenhum mais soprar. Frise meu rosto, passa sendo nojo. Chilo, dia de amanhã. Capitão Levi, o demônio dos titãs. Yo! Honey, rap! Mais uma vez! Tamo junto! Yuri Nediti! Vamo então! A nossa meta só acaba no milhão. Eles nos chamam de suicidas, enquanto arriscamos vidas. Pra proteger suas famílias e ultrapassar das linhas. E se uma mãe se dá conta que seu filho não se encontra, é pra mim que elas apontam. Então sim, a culpa é minha. Essa é só minha opinião, mas a dor ajuda qualquer um a ter educação. Vocês iam dissecá-lo, então por que estão preocupados? Se você vira titã, sai pra que eu mesmo te mato. Eles têm medo de mim, por causa do que há em mim. A perda me deixou assim, mas eu não sou desumano. Eu já enxerguei o fim, a morte com meus olhos vi. Faço tudo o necessário, minhas vidas estão acima do meu plano. Eu tenho mania de limpeza, isso é verdade. Mas não se aplica quando estou de frente a tais seres. Pois se for pra abraçar um soldado, ou estripar esses fardos. Eu vou me sujar de sangue, sem pensar duas vezes. Durante dez segundos, eu já derrubo em três. Em menos de um minuto, já matei dezesseis. Se passam três minutos, e cinquenta são nulos. Eu terminei o aquecimento, agora eu vou com duas. Não estou malvendo meu corpo, até isso terminar. De novo, de novo, matando dos corpos. Até nenhum mais soprar. Frieza em meu rosto, passa sendo nojo. Pelo dia de amanhã, capítulo e vai. É o demônio dos titãs. Irving, desista do seu sonho, aqui te peço. Que guie os nossos soldados direto pra aquele inferno. O sacrifício de vocês irão ajudar no final. Te prometo, eu vou matar um titã bestial. Ei, achei que cê tava se divertindo. Enquanto corta o seu copo, por que não tá mais sorrindo? Aonde pensa que vai, você não pode correr. Eu jurei pra ele que eu ia acabar com você. Durante dez segundos, eu já derrubo em três. Em menos de um minuto, já matei dezesseis. Se passam três minutos e cinquenta são nulos. Eu terminei o aquecimento, agora eu vou com tudo. Mas eu estou malvendo meu corpo, até isso terminar. De novo, de novo, matando dos corpos. Até nenhum mais soprar. Frieza em meu rosto, passa sendo nojo. Pelo dia de amanhã, capítulo e vai. Eu vou dar um minuto, deixa eu dançar. Meu nome é? Levi. Eli. Tada no Levi. E. Dada no Levi. Obrigado.